A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, nós os propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Emmanuel nos diz no texto O Justo Remédio, no livro Fonte Viva, o seguinte Em sua missão, de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel citando algo que se pede muito socorro, implora-se socorro e solução para diversos problemas, como, por exemplo, além, além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. Estamos começando o nosso programa entrevistando Tiago Brito, que é cantor, compositor, escritor, palestrante espírita, trabalhador da Casa Espírita, seguidores de Jesus e também da Fraternidade Oficina do Amor. Hoje ele nos falará sobre um trabalho muito legal que é Stand Up Espírita e também divulgará o seu livro que vai chegar daqui a pouquinho aí na mão de todo mundo podendo comprar. Vai ser muito legal, que é o Diário de um Quase Anjo. São relatos de um espírito amigo. E conosco, então, os companheiros. Sueli Guimarães, Tiago Brito. Sueli, suas saudações. Boa tarde e espero que esse programa, especificamente, onde o Tiago vai trazer para nós a ideia do teatro com o Stand Up que ele vai realizar e com muito carinho, com muita vontade de ter bastante gente para assistir porque é um trabalho onde ele vai levar para casa, onde ele trabalha, para outras casas, a solidariedade de dar a renda de todo esse teatro para essas casas. Então, vai ser um trabalho não só de divulgação do trabalho dele, como também de caridade e solidariedade que todos nós devemos realizar. Então, Tiago, muito bem. Como vai? Tudo bom, tudo bom. Uma boa tarde para todos os ouvintes. É muito bom estar de volta aqui, desfraudando a bandeira para o futuro. E a gente vai bater um papo, então, sobre esse projeto, que é um projeto bastante novo para o movimento espírita, que é falar de Stand Up. Primeiro, rapidinho, só abrir um parêntese para quem não está ainda familiarizado com esse nome Stand Up. Stand Up é um tipo de espetáculo de humor, de comédia, onde esse humorista bate um papo com a plateia, conta casos, ilustra, enfim, de uma maneira muito divertida. E é isso que a gente vai fazer falando de espiritismo. e também do nosso novo livro, Um Diário de Quase Anjo, que já está chegando. Muito bem. E olha só, muita gente pensa que a gente, que é espírita, tem que ficar fechadinho, carinha fechada, sério para mostrar respeito. Não é bem assim não, gente. Espírita também é alegre, sorrir, dar gargalhada, né? Participa de várias coisas. E o Tiago está trazendo isso para a gente. Olha que coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho desse Stand Up. Você vai realizar o primeiro Stand Up? Olha, a gente vai falar da estreia. Dia 14 de março é o primeiro dia, a primeira apresentação. Outras cidades já estão agendando aí com a gente. A semana a gente está para fechar a Resende. Já fechamos o teatro lá de Araruama. Enfim, a gente deve percorrer. Estamos paquerando lá com São Paulo, com Minas. Enfim, e vamos estrear aqui no Rio, no Flamengo, no Teatro da Univeritas, que é um teatro muito confortável, 350 lugares macios, com arzinho condicionado. Enfim, é um programa para você levar a família toda, porque é para todas as idades. E a gente vai falar de espiritismo, refletir, evangelizar, mas de uma maneira divertida, descontraída. E vocês viram o título, né? O título do espetáculo traz essa pergunta. Espírita, pode rir? A gente vai descobrir lá, Fátima. Será que pode? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, rio toda hora. Eu acredito que deve. Deve rir. Porque quando a gente ri, muita coisa acontece com o nosso organismo, né? Os músculos ficam menos densos. A gente fica mostrando alegria. Olha quanta coisa boa. Principalmente quando vai falar do espiritismo de uma maneira leve, e que a gente vai entender melhor, vai participar e vai rir. Ora, por que não rir? Então, eu que habitei o umbral há muito pouco tempo, na qualidade de zombeteiro, certamente, o que que acontece? A gente vai brincar um pouco, justamente com essa questão. A gente acabou entendendo que, para falar de coisa séria, não pode sorrir. E a gente precisa entender que você pode falar de assuntos sérios sorrindo. Você pode falar de assuntos sérios, como é o Evangelho do Cristo, a doutrina dos Espíritos. São assuntos sérios, mas você pode fazer sorrindo. O Espiritismo pode ser até divertido. Por que que não pode? Então, a gente acabou entendendo isso de uma maneira estranha. E a gente viu, por muito tempo, isso refletido no movimento espírita. Aquela coisa sisuda, carrancuda, mal-humorada. E aí, as pessoas, Sueli, Fátima, amigo ouvinte, elas começaram a entender que, para seguir Jesus, você tem que ser um cara mal-humorado, antipático, fechadão. E aí, a gente vai debochar um pouco disso. A gente vai rir junto dessas nossas imperfeições. E eu queria lançar uma pergunta para vocês. Você também que está ouvindo a gente. Jesus, JC, nosso irmão mais velho. Ele era judeu. Lá em Jerusalém. Eu conheço judeus, já fui em casamento de judeu. Eles gostam de uma festa. Bom, não sei se você sabe, mas festa era com Jesus mesmo. Faltou vinho, ele já providenciava, não é verdade? Então, tem diversas passagens onde ele fala de festa. Olha, grandes chances de termos um Jesus que gostava de uma balada. Porque você imagina um judeu numa festa, um judeu não dançar? É verdade. Provavelmente, Jesus é um cara que dança, que brinca, que sorri. Diferente desse Jesus que a gente construiu nas nossas cabeças. Que é um comportamento que afasta muitas pessoas. De qualquer movimento religioso. Não só do movimento espírita. Principalmente, quem? Os jovens. Com certeza. Aí ele fala, nossa, lugar estranho, chato, esquisito, não pode isso, não pode aquilo. Meu lugar não é aqui, não. E aí, a gente acaba afastando alguns irmãos da presença do Cristo. A nossa impressão é de que, para ser uma pessoa séria, uma pessoa verdadeira, onde tem um discurso que movimenta todo mundo, que revoluciona no sentido de mudar os nossos conceitos da vida, precisa ser carrancuda. Quando, na verdade, não é bem assim. Eu, para auxiliar o outro, eu também tenho que ser alegre. Porque eu tenho que levantar o ânimo do outro. Eu tenho que fazer com que o outro perceba que pode ser feliz, pode sorrir, e se libertando, assim, das suas dores e sofrimentos. Porque eles estarão lá, independente se você está triste, carrancudo, revoltado, vingativo, nada muda. Mas quando você se sente mais feliz no sentido de que eu tenho vida, eu sou grato por tudo que eu tenho, e até por essas doenças, essas dificuldades, a vida fica muito melhor. E Jesus ensinou isso para a gente. Olha que interessante. A gente, no Espiritismo, acabamos aprendendo que somos todos médios. em algum grau, uns mais, outros menos. Só que se você está carrancudo, mal-humorado, desanimado, borocochou, o que você vai atrair para perto de você? Quais são as vibrações que você vai estar sintonizando? Então, pessoal, é muito melhor seguir Jesus sorrindo, brincando, sendo divertido. E eu vou falar para vocês, eu não me preocupo muito com as aparências, não. Vocês vão pensar que eu sou doido, vocês vão pensar que eu sou obsediado. Eu acho que o importante é sermos nós mesmos, e muitas vezes vestimos a máscara do personagem espírita. É verdade. Dentro da casa espírita, você fala com voz de espírita. Você, amigo ouvinte, conhece voz de espírita? Não. Não conheço. Posso fazer para vocês? Pode. Minha irmã, voz de espírita, é assim, fraterna, sempre com abraço fraterno. Tudo é fraterno, né? O almoço é fraterno, o abraço é fraterno, o chá é fraterno, e vamos ter um stand-up fraterno. Vamos lá assistir. Então, a gente vai brincando com essa coisa toda, porque rir é melhor do que chorar. Mas a gente não vai só rir das nossas imperfeições, não. A gente vai falar de evangelho, de onde a gente precisa chegar, o que a gente precisa mudar dentro de nós. Vamos falar de transformação íntima, mas assim, de maneira bem divertida. É, porque na realidade todo mundo tem os motivos, né? A motivação em si, para tudo. Mas a gente precisa da incentivação para que aquilo aconteça. E nada melhor do que quando é uma coisa mais suave de acontecer, como você está falando. Porque quando a gente está sorrindo, a gente está vendo as coisas assim com mais, entre aspas, alegria, felicidade, tudo fica mais fácil, é verdade. E vamos pensar aqui uma coisa, esse stand-up você vai estar fazendo como você sempre faz. O livro que você fez há pouco tempo, que você está trabalhando há bastante tempo já nas casas espíritas, divulgando, que falava também de Jesus, Médico das Almas. Mas você também trabalhou nesse livro e toda a arrecadação das vendas você ajudava a casa espírita. Isso. Seguidores de Jesus, não é isso? Exato. E agora, com esse stand-up, você também faz um trabalho que também vai auxiliar, de alguma forma, uma casa espírita. Como é que é isso? Então, a gente aprendeu com um irmão maior, querido, chamado Francisco Cândido Xavier, que todo esse trabalho com os espíritos não é de direito nosso a oferir nenhum lucro com esse trabalho. Então, a gente recebe de graça do lado de lá e a gente entrega de graça do lado de cá. Eu trabalho, eu sou técnico em segurança do trabalho, vivo correndo aí, visitando obras e tal. E é isso que eu faço para levar leite lá para casa, para pagar a conta de luz, essa coisa toda. E todo o trabalho do movimento espírita é totalmente voluntário. A gente tem essa mediunidade aí funcionando. Então, as músicas, os CDs são psicografadas, os livros são psicografados. O stand-up também, todo um trabalho de intuição, todo um trabalho mediúnico. Mas acredito que tem bastante Tiago nesse stand-up, porque essa experiência de zombeteiro acaba ajudando para fazer os textos. Agora, dessa vez, nessa estreia, 100% da renda vai para a Casa Transitória, que é um trabalho novo que está iniciando com a Casa de Frei Fabiano. Trabalho ousado. A gente precisa ser ousado para trabalhar com Jesus. A gente precisa descruzar os braços e sermos mais ousados. A Casa de Frei Fabiano é uma casinha pequena na Rua Rio Grande do Sul, no Melo. E era oito. Olha, então. Oito e dez agora. Isso. É seis, sete e oito. Seis, oito e dez, no lado par. É lado par. E aí, é uma casinha pequena, mas com trabalhadores assim, corajosos. Verdade. E aí, deve ser um pessoal que está devendo muito, e aí vem trabalhando e o negócio está andando bem. E aí, eles agora estão abrindo a Casa Transitória. É um imóvel de três andares. Olha que loucura. Quando me falaram, eu falei, são tudo doidos, malucos. É uma casa que vai ter capacidade para fazer mais de mil atendimentos a irmãos em situação de rua, por mês. Então, você vai lá, você vai rir, vai divertir, vai aprender, vai refletir. E ainda vai ajudar essa obra da Casa Transitória, que precisa de muita ajuda. Por quê? Mil atendimentos por mês, meus amigos, não é fácil. Com certeza. Bom, e vamos ter outras apresentações, mas sempre destinando para uma obra social. A organização que convida a gente para as apresentações indica uma obra social que esteja, de fato, precisando. E a gente destina para essa instituição. Então, a pessoa que queira assistir esse espetáculo, que você já falou no início do programa, que será dia 14 de março, sábado, às 18h30. E você falou também que é no Teatro da Univeritas. Isso. O endereço, Rua Marquês de Abrantes, 55, no Flamengo. Aí, vocês pensem assim, temos uns ingressos. Como que eu posso comprar esses ingressos? Ah, você pode comprar o ingresso de duas formas. Você pode entrar em contato com a gente no telefone. Posso dar o WhatsApp aqui? Ah, pode. É o 96830-5356. Repete. 96830-5356. E aí, você já solicita o seu ingresso. Pode mandar um e-mail também para a gente, que é o agendatiagobrito, arroba gmail.com. Agendatiagobrito, arroba gmail.com. Quem não deu tempo de anotar, pode ligar aqui para a rádio, que o pessoal informa. Tá bom? Manda lá o e-mail. Então, manda o WhatsApp. Ah, eu quero ingresso. E aí, a gente vai explicar para vocês como é que funciona. E aí, a gente tem uma novidade. Que é a meia entrada solidária. É uma forma de todo mundo pagar meia entrada. Paga só R$20. Aí, no dia, você leva um quilinho de alimento não perecível. Mas, no dia, não vai haver venda de ingressos. Tá bom? Só vai haver a venda antecipada. É, até porque tem a quantidade de lugares, né? Tem, tem. São só 350 lugares. Então, gente. E olha, o horário é cedo, 18h30. Então, dá para sair de lá cedo. Ótimo. Dá para ir à família toda. Então, pode ir criança, pode ir papagaio. Não está podendo, não. Animais, não. Mas, pode ir criança, pode ir idoso. Pode ir todo mundo. E é o seguinte. É, você está falando. É, todo mundo. Isso aí, gente. Pode todo mundo. É censura livre. Pode até comprar e dar de presente para o vizinho. Olha que legal. Pode. Presente. Olha que legal. Não é não? Pode, pode sim. Às vezes, alguém fazendo aniversário. É um presente. E a gente está com uma promoção exclusiva aqui do programa Bandeira para o Futuro. Atenção. Você que comprar o ingresso e quiser, eu vou estar dando um abraço em você lá gratuitamente. Aparece lá que a gente dá um abraço apertado, recheado de carinho, tá bom? E dizer só uma dica. Para chegar lá no Teatro da Univeritas é facinho, facinho. Você pode saltar no metrô do Largo do Machado, no metrô do Flamengo. Vai andando lá, mole, mole. E o espetáculo está tendo apoio, né? Apoio de quem? Ah, claro. A gente conta com o apoio da Univeritas, Centro Universitário Univeritas, aqui da querida Rádio Rio de Janeiro, da TV Nova Luz, do portal Espiritismo.net, que faz um trabalho lindo, dos amigos do canal Amigos da Luz e também do jornal Correio Espírita. É a turma toda que está apoiando, além do idealizador, que é a casa de Frei Fabiano. Então, olha só, um monte de gente assim dando maior apoio, com certeza, para o Tiago para ele fazer esse trabalho de amor, que vai levar muita coisa boa. Porque não é só a gente, a gente vai aprender com ele, gente. Imagina, se ele vai estar falando do evangelho, olha a troca aí. É só aprendizado, só coisa boa. Vai ser um dia muito legal, porque além da gente poder aprender, rir, ainda vai estar ajudando, ajudando a casa de Frei Fabiano, que faz esse trabalho realmente. Quem já escutou o programa que o Lairton Vargas, que é o presidente lá da casa, fez com a gente, ele explicou várias coisas que falam sobre o que acontece no trabalho da casa. E olha como o Tiago falou, realmente, o pessoal ali é de coragem. Porque vocês pensam que são muitos trabalhadores? Na, na, nina, não. É verdade. Sempre assim, né? Não tem diferença nas casas espíritas, não. Sempre são poucos, mas são aqueles que realmente são aqueles trabalhadores da última hora. Eles estão sempre ali, ó. Vamos lá. E é isso aí, é o acreditar. Com certeza, eles acreditam e vão conseguir sempre realizar. Bom, Tiago, então a gente falou aqui do que é... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como foi que surgiu essa ideia do stand-up? Sueli! É engraçado, porque você toda vez fala para nós, você já tem aí um monte de trabalho que você vem realizando e a gente sempre achou muito interessante. Tem aquelas ideias do táxi, tem ideia do táxi que também era bastante interessante. O livro que você publicou e outros trabalhos que você sempre que vem aqui traz uma novidade. Agora é o stand-up. Como isso surgiu? Como essa ideia surgiu? Gente, a Sueli, como entrevistadora, ela está meio Marília Gabriela, meio Fátima Bernardes aqui. Arrasou, né? A pergunta. Então, é o seguinte, Sueli. A nossa preocupação, a gente sente que a nossa preocupação é trazer uma linguagem mais acessível para o movimento espírita. A gente, às vezes, tem uma linguagem muito rebuscada e também afasta alguns irmãos. A gente tem a preocupação de falar de evangelho e de espiritismo para todos. Então, a gente não pode fazer um movimento espírita só para doutores, pós-graduados, professores. Não. A gente tem que fazer para o povão. E eu sou povão. Então, eu me identifico muito com a proposta da espiritualidade. Sempre foi assim, com as músicas, com os programas. Você falou do táxi, para quem não conhece? Foi o programa Carona Espírita, da TV Nova Luz. Onde a gente dava carona para escritores, médiums, enfim, artistas, trabalhadores do movimento espírita. A gente batia um papo ali dentro do carro. Era bem divertido. Então, eu sinto que esse stand-up foi a mesma coisa. Vamos fazer um trabalho de linguagem moderna, de linguagem acessível, para que a gente possa alcançar todos os tipos de coração. A gente precisa se preocupar com todas as gerações, com todos os tipos de cultura. Então, o que a gente tenta fazer é isso, é diversificar. E fico muito feliz que o Jeffa, que é uma casa maravilhosa, onde eu já estive dando palestra, e vocês da equipe do programa, sempre acolhem a gente com um sorrisão, sempre confiando na seriedade do nosso trabalho. Porque quando a gente chega com novidade, o normal é que as pessoas fiquem com o pé atrás e falem. O que é que esse rapazinho obsediado, endemoniado, está querendo aprontar? E não. E vocês entendem realmente a seriedade do propósito. E é essa. A primeira ideia surgiu há cinco anos atrás. Encostaram no meu ouvido e falaram, stand-up comedy espírita, comédia espírita. E aí eu fui consultar irmãos mais experientes. E há cinco anos atrás me falaram assim, não, Tiago, o movimento espírita não vai aceitar isso não, vai ser complicado, não é adequado. Foram as coisas que eu escutei naquela época. Se passaram-se os anos, e aí a gente teve o surgimento de canais do YouTube usando a comédia. E a gente vai dar a maior referência que é o canal Amigos da Luz. Então hoje, as casas espíritas utilizam vídeos de humor para estudar espiritismo. E aí se consolidou então a ideia de que o humor pode ser muito útil. E aí hoje a gente já fica à vontade para dar esse passo aí, de stand-up. E aí você sempre muito preocupado com os jovens, né? Todo o teu trabalho sempre muito voltado para isso. E no início você falou também da preocupação da fala para o jovem. E de repente, esse stand-up também vai chamar a atenção do jovem. E a gente sente realmente que essa falta de, como eu vou dizer assim, de tato às vezes nas casas espíritas com o jovem acontece muito. E a gente acaba vendo, né? Chega um momento que eles, pum, somem. Então a gente tem que começar realmente a buscar ideias para poder chegar e incentivar o camarada a ficar na casa, né? E dali também se tornar um trabalhador da casa. A gente está preocupado com isso também. A gente vem lutando muito com a questão da permanência do jovem na casa. Até para os estudos sistematizados. Eles ficam enquanto a mocidade, enquanto é possível a permanência deles na mocidade. Mas quando chega o momento que eles não podem mais fazer parte do grupo da evangelização porque cresceram. E aí eles vão embora. Por causa da linguagem que é muito difícil para eles entenderem. E a gente ainda ouve outras pessoas, os mais tradicionais, acreditarem que não. Eles são adultos. Eles têm que entender do jeito que é ensinado. E quando, na verdade, eles não querem isso. E eu acho muito interessante essa sua ideia de fazer com que eles permaneçam através de uma linguagem moderna. Uma linguagem acessível para eles, atual. Porque, na verdade, eles vivem no mundo atual. A gente, né? Os tradicionais que ainda vivem daquela forma. Mas eu acho muito interessante. Vou convidar toda a nossa galerinha para ir lá. Ai, que bom. É isso aí. Eu tenho algumas dicas para compartilhar. Eu estou sentindo assim, minha mediunidade mostra que vai entrar no intervalo daqui a pouco. Mas eu queria dar umas dicas aí para a gente falar sobre acendeu a chama da juventude na Casa Espírita. Ai, nós vamos sim. Até agradecemos, né, Sueli? Mas, por enquanto, você tem que esperar um pouquinho porque nós vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já, já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino Com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde E reprisado, quinta-feira, à meia-noite E aos domingos, às 23 horas Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa Entrevistando quem, quem, quem? Tiago Brito Que é cantor, compositor, escritor, palestrante Trabalhador das Casas Espíritas Seguidores de Jesus E Fraternidade de Oficina do Amor Não, Fraternidade de Oficina do Amor Lá em Nova Iguaçu Bom, o Tiago, ele já falou na primeira parte do programa Sobre o que foi Stand Up Espírita Que é um projeto que ele iniciou agora Que vai ter logo no dia 14 de março Vai ser o primeiro aí estreando Vai ser na Univeritas Na Rua Marquês de Abrantes Número 55 no Flamengo E ele falou como que pode comprar o ingresso Mas se alguém que tiver alguma dúvida Pode ligar pra gente Que a gente vai saber responder pra vocês E agora ele vai dar uma dica Que ele falou Que é dar uma dica Pro pessoal que trabalha com jovens Nas Casas Espíritas Então ele vai dar a dica E depois nós vamos continuar conversando Mas falando sobre o livro que vai sair Que tá fresquinho aí pra sair Então vai lá Dicas dicas, professorzinho Então Você, na sua casa espírita Acha que a mocidade tá meio barro, meio tijolo? O negócio lá tá meio mais ou menos? Tá morno? É hora da gente refletir sobre a linguagem É importante a gente adaptar a linguagem Aos novos tempos, gente A gente tá em 2020 Se você começar a fingir Que engoliu Joana Que engoliu Emmanuel Ou fingir que tá falando em 1857 A galerinha dessa geração Não vai te entender Você não vai falar com eles Eles não vão se identificar com essa linguagem E vão fugir Então as duas dicas que a gente tem É Trazer a linguagem pro dia de hoje Por exemplo Você quer falar de algo importante Ou de um exemplo E você fala assim Porque em Em 1860 Embordou Aí o cara já olha aquilo E fala Meu Deus Mas não é comigo que tá falando não Agora se você fala assim Na balada O rapaz do Facebook Do Instagram Do Tinder Ele Andando de skate Na praça Sabe Você traz pro dia de hoje Aquele exemplo Vai trazer a mesma lição Mas com o dia de hoje Usa Vale a pena usar Exemplo de filme Exemplo de super herói Exemplo de tudo que acontece hoje Trazer temas de interesse dele Sexualidade Relações homoafetivas Uso de álcool Drogas Enfim Internet E trazer Agora uma outra dica preciosa Não vamos esperar Que as pessoas completem 40, 50, 60 anos Pra começar a atuar na casa espírita A gente precisa entender Que o jovem Com 15 16 17 Ele já precisa assumir Tarefas Dentro da casa espírita O jovem É muito mais Do que apenas carregar o alimento Do que Encher o recipiente De água fluidificada Não Ele é um ser pensante Ele é um espírito imortal Com capacidade Coloca ele à frente Desses trabalhos Com a mocidade Coloca o jovem Pra fazer palestra Lá na oficina do amor Fraternidade oficina do amor Um beijo Todo terceiro sábado A reunião pública É totalmente feita Pelos jovens Desde a mensagem de abertura Desde a recepção na porta Da prece E da palestra Então É importante A gente oxigenar A gente movimentar A gente renovar Dar o espaço Pra esse jovem atuar Aí ele não sai Porque ele cria um vínculo De compromisso com a casa É Isso é bem interessante Porque a gente Não pode olhar Pro jovem Como uma criança eterna Ele também cresce Ele também amadurece E precisa Amando a sua casa E ficar lá Através Mas eu quero trabalhar Eu preciso fazer alguma coisa E a gente fica olhando Stand-up 14 de março Por enquanto É a única oportunidade Da gente estar junto Então gente Vamos comprar o ingresso E vamos Partiu Teatro lá Pra gente ver Tiago Boa Sueli Boa Vamos lá É isso aí E também Se alguma instituição Como o Tiago falou Que trabalhe realmente Com Assistência social De repente Entra em contato Quem sabe Você pode também Estar realizando Esse tipo de evento Pra vocês ajudarem Na assistência social Aí aqui no Rio Pode aparecer outros Mas tem que conversar Gente Vamos conversar Pra ver se a gente realiza Isso aí E vamos também Nos desapegar Vamos saber Passar pasta Vamos aprender Que não podemos viver Só nós Fazendo trabalho Na Casa Espírita Vamos aprender A distribuir tarefas Não Mas olha só Minhas dicas Foram muito impositivas Vamos respeitar O livre-arbítrio Amigo Querido Irmão Se você quiser Que a sua Casa Espírita Fique essa coisa chata Sem jovem Não tem problema Você continua Dessa forma Não precisa Pensar em nenhuma Dessas dicas Tá bom querido Um beijo Viu meu fofo Beijo Mas vamos desapegar Bom Então agora Vamos falar Sobre a segunda parte Do trabalho Que você tem realizado Nós já falamos Em outro programa Que você Estava lançando O livro Jesus Médico das Almas Foi isso mesmo O nome do título Médico das Almas Nossa verdadeira cura É isso aí É porque Jesus Gente Não tem jeito Eu lembrei dele Bom E agora vamos falar Então do novo livro Que a gente falou No início do programa Que é O Diário de um Quase Anjo Relatos de um Espírito Amigo Vai ser lançado Quando Thiago? Então O lançamento oficial Confirmadíssimo Pela editora hoje O lançamento oficial Dia 19 de abril Tá Vai ser o lançamento Lá no Lar de Frei Luiz Mas a partir do final de março A gente já começa Com algumas palestras Em outras casas espíritas Já com a venda do livro Né Então Tá aí chegando Com força total E eu tô muito 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 feliz É Na capa gente Porque ele me mandou Né Um layoutzinho Da capa Pra poder eu ver E eu achei interessante Porque eu Quase Anjo Tem uma Um detalhezinho Assim no desenho Que eu achei interessante Porque olha Eu já falei várias vezes Aqui no programa Que eu gosto demais De livro E o que me chama A primeira atenção Do livro é a capa A capa já me chama A atenção Pra eu querer Abrir o livro E começar a ler Já começa assim E eu achei engraçadinho Esse detalhezinho De uma cor diferente Vai lá Me diz aí O que você pode falar Então gente Esse livro Ele vai contar Como funciona o trabalho Do que você pode chamar De anjo da guarda De espírito protetor De espírito amigo De mentor espiritual Você escolhe aí O nome que você quer dar E anjo da guarda Fica muito genérico E ele fez questão De dizer que é o diário De um quase anjo Porque ele explica Pra gente Essa coisa do anjo E ele desmistifica Muita coisa Não precisa de asa Não é galinha Não precisa de asa E ele vai contar Pra gente Vários detalhes Que a gente pode Estar abordando aqui Do nosso dia a dia Os vacilos E os tropeços Que a gente dá A mediunidade Que a gente tem No dia a dia Como é que a gente Se comunica com o anjo Da guarda Às vezes sem perceber E ele diz Quase anjo Porque logo no início Do livro Ele vai explicar Pra gente Que é um irmão Assim como nós Já tropeçou Já errou Já encarnou Uma porção de vezes Só que conseguiu evoluir Conseguiu evoluir Mas não chegou A perfeição Mas é um irmão Que já está Num patamar Bem acima do nosso Então com as experiências Que viveu Consegue compartilhar Com a gente Através das intuições Auxiliando No nosso planejamento Encarnatório Mas é um livro Que também traz Uma leveza É um livro divertido Sabe Porque afinal de contas A gente se atrapalha E acaba sendo divertido Mesmo né Então ele vai dar Muitas dicas Sobre diversos assuntos Por isso que é quase É quase tudo E por que É que o tom Assim vermelhinho Que está na Teve assim Uma escolha É um espírito Comunista Não brincando gente A gente não está Nada de política Não tem nada a ver Não esse vermelhinho Foi só pra destacar mesmo Pra chamar atenção É o diário De um quase anjo Porque quando você Fala anjo As pessoas imaginam Uma auréola Aquela asinha Aquela bochechinha Rosada Porque espírito Tem que ser europeu É Bochecha rosada Cabelo cacheado Loiro Um pijama branco Né Que tem que usar O pijama A túnica Então Ele desmistificando Essa imagem Alegórica Né Ele chama de Quase anjo Por isso Porque Na verdade Na verdade Gente É um espírito Né E que nem precisa Ter nome Né Não precisa Ter nome Não precisa Ter nome Bom É importante A gente se apega A nomes Porque a gente É personalista Vaidoso A gente quer Nome Né Mas o importante Mesmo É o trabalho Que eles têm E a gente Refletir A dor de cabeça Que a gente Costuma dar Para eles E a gente Eu costumo dizer Que eles são Tão pacientes Porque a gente Cai e levanta Cai e levanta E eles não Perdem a paciência Não nos abandonam E a gente Não aprende Que coisa Que dificuldade De aprender Então O livro Deve ser bem interessante Porque vai contar Praticamente A nossa realidade É A realidade dele E a paciência dele Em relação As nossas fraquezas É muito interessante E como surgiu Essa ideia Também Foi através Da intuição Como foi isso Eu vou te contar Eu estava dirigindo E aí Esse espírito Me abordou Um anjo caiu do céu No meio da viagem E aí Eu tratei logo De mandar Afastar de mim Esse obsessor Que estava ali Para me desequilibrar Porque afinal de contas Não era a hora disso E tal E aí eu rezei Orei E ele se afastou Só que aí No dia seguinte Ele voltou Eu estava Saindo do banho Então Ele me aborda No banheiro E aí eu fiquei Com mais medo ainda Eu falei Gente Espírito evoluído Não vem no banheiro Me pegar de toalha Para falar De trabalho Isso não é sério E aí ele me dá Uma lição Dizendo que Ele não se apega a isso Que Para ele Vestimenta ou não É uma coisa Que não importa E aí Ele coloca O propósito dele E ele fala Que já foi um irmão Que passou por tudo Que nós passamos Mas que agora Já se encontrava Numa nova oportunidade De trabalho E queria explicar Como funcionam É dois mecanismos Esse livro Ele se divide Em duas vertentes Primeiro Ele explica Como funciona O trabalho deles A organização espiritual Desses irmãos O deslocamento deles A influência deles Atuando ao nosso lado Ou atuando à distância Como funciona Como funciona Esse trabalho Nesse setor De trabalho De anjos guardiões Então ele explica Para a gente E a outra vertente É Os nossos hábitos No dia a dia As nossas escolhas Ele vai falar Desde o apaixonamento Do amor Do sexo Da alimentação Dos nossos hábitos Nossas relações sociais Enfim Então ele vai colocar Tudo para a gente De forma muito didática Gostosa E tem um detalhe legal Dois detalhes Esse livro É todo ilustrado Cada capítulo Tem uma ilustração Sobre o tema do capítulo Feito pelo desenhista Osmar Signoretti De São Paulo Que é fantástico Fabuloso Então tem essa ilustração Em cada capítulo E ao final De cada capítulo Dicas de estudo Doutrinário Então Qual foi o tema Que foi abordado Nesse capítulo Tema X Então Ali ao final Vão ter várias dicas Vai ter um trecho Da obra kardeciana E algumas dicas De capítulo Ou pergunta Aonde você vai achar Alguma coisa Das obras básicas Sobre esse assunto Então Acaba sendo um livro Também de estudo Que legal É interessante Não só para jovem É para todo mundo Porque todos nós Precisamos ter em mente Do trabalho Que a gente dá Para os nossos guias espirituais Ou anjos guardiãs Como ele mesmo falou A gente precisa Dessa dica Porque muitos de nós Conhece Sabe como funciona Mas não facilita Não facilita A vida deles Porque vivemos Nessa história De cai, levanta Cai, levanta E olha como é interessante Com as dicas Dos livros E das obras Onde encontramos Aqueles conteúdos Facilita até Para levar Para um estudo Um estudo sistematizado Para adulto E também para jovem Vale a pena Não é isso? É isso aí É bom que a gente Já pode ficar Esperando Para a gente poder comprar É interessante Que compre o livro É interessante Porque vai estar ajudando As obras Do Centro Espírita Seguidores de Jesus Em Nova Iguaçu Que tem um trabalho lindo Atualmente estamos Com 37 famílias lá Sem chantagem emocional Mas falando a verdade Vamos precisar cortar algumas Não estamos conseguindo Manter todas no trabalho Então quando você Compre o livro Você vai estar ajudando As nossas obras Lá dos seguidores de Jesus E como a gente faz Para comprar Quando ele for lançado? Então você pode Entrar em contato Com o AgendaTiagoBrito ArrobaGmail.com AgendaTiagoBrito ArrobaGmail.com Ou jogar na internet Porque a editora Lá de Frei Luiz Tem uma venda bacana Com uma distribuição legal Através de alguns sites Da Candeia Enfim Então não é difícil de achar É isso que eu perguntei Então o Lá de Frei Luiz Que está fazendo a edição do livro Olha, eu estou feliz Porque esse livro É o primeiro livro Com o novo cedo Lá de Frei Luiz É uma editora que está crescendo Se estruturando muito E está sendo muito bacana Uma honra para mim Inaugurar essa nova fase Essa nova etapa deles E qual o capítulo do livro Que mais chamou a atenção Para você? Sueli Eu amo todos os capítulos Porque Olha Eu estou tão radiante Você não tem noção Eu estava feliz Estou feliz Com o Médico das Almas Nossa verdade Estou muito feliz As pessoas Têm dado feedback De como esse livro Tem ajudado Isso é incrível Mas esse é especial Esse é especial Porque fala muito comigo Sabe? E eu me lembro Que quando a gente Chega no último capítulo São 18 capítulos O espírito Ele Ele Para do meu lado Assim Bate nas minhas costas E fala assim É gordinho Foi bom a gente trabalhar Né? Foi bacana Trabalhar junto Então Teve uma relação De muito carinho De muita paciência Eu senti o abraço Desse irmão Todo tempo Foi incrível E algo Acessível também Para mim Porque é uma linguagem Simples Quando a Sueli diz Que esse livro Não é só para jovem É para adulto também É verdade Hoje Amigo dirigente Da casa espírita Amigo palestrante Amigo evangelizador Hoje somos todos jovens Vou dar um exemplo Para vocês Na minha época De moleque Videogame Era coisa de criança Hoje videogame Também é coisa de adulto Tem barbado De 40 anos de idade Jogando videogame E é um mercado Que não para De crescer Na minha época Filme de herói Era filme Para criança Hoje em dia Os adultos Lotam as salas de cinema Para assistir Os filmes de herói Então A juventude Nossa prolongou E aí As pessoas Precisam De uma linguagem Mais Mais moderninha Sabe Mais Descolada Fora dessa forma Porque no movimento Espírita A gente criou Uma forma Colocou tudo Ali dentro Daquela fórmula E isso Desagrada Quem vive Num mundo Mais dinâmico Verdade Bom Agora Vamos imaginar Quando você fez Você começou A divulgar O livro anterior Você foi Em algumas Casas espíritas Você expôs O trabalho Aí acabou Tendo venda De livros Bom Para esse Acredito que vai ser Da mesma maneira E Só vai ser lançado Em 19 de abril É o lançamento Oficial Oficial Então Quando é que a gente Pode marcar Para você Nas casas espíritas A partir de 22 de março Principalmente Se for dia de semana Reunião pública Fica mais fácil Porque a agenda De final de semana Está bem cheia Mais para o segundo semestre Mas A gente tem Bastante vaga ainda E vai ser um prazer Poder bater um papo Com você Na sua casa espírita Falar de evangelho Falar de mediunidade Alguns temas desse livro Falar de obsessão Enfim De auto-obsessão De vitimismo Tudo isso De uma forma leve Pode chamar a gente Você sabe como é que chama Não sabe? É através do e-mail Agenda Agenda Tiago Brito Arroba Gmail Ponto com Agenda Tiago Brito Arroba Gmail Ponto com Chama que nós vai Essa agenda Tiago Brito Deve estar Assim Negócio Será que a gente Consegue acessar Pelo menos Fácil Fácil E o legal Que eu estou aqui pensando Porque em abril Também tem o dia do livro Em abril Não tem? Tem E aí olha que bacana Você vai ser oficial Em 19 de abril Já tem presente Gente Vamos presentear Comemorar O dia do livro Olha eu vou te contar Tá então Eu já tenho No dia 6 de abril Uma feira literária Olha aí Poxa vida Eu só não vou conseguir Falar rápido agora Onde vai ser Mas vai ser em algum lugar Bacana Daqui a pouco eu digo pra vocês Então já tem agendado A palestra do livro Ah aqui ó Eu achei Vai ser sabe aonde? Vai ser Na rua Araçá 105 Em Ricardo de Albuquerque No Grupo Espírita Principiante de Boa Vontade A gente vai estar lá No dia 6 de abril Às 20 horas Com os livros Na palestra Ah que bom Olha a partir de março Que é quando nós Poderíamos comprar o livro É isso A gente já pode comprar Ler E quem puder Ir assistir a palestra O trabalho Lá em Ricardo Já pode levar o livro Pra poder acompanhar melhor Tudo que ele vai explicar Tudo que ele vai Comentar E com certeza Fazer a gente rir né E quem não quer saber Como é essa nossa relação Com o anjo da guarda Quem não quer saber Como funciona Essa nossa relação É importante a gente Estar atento E lembrar Do nosso compromisso Espiritual Nessa encarnação Verdade E aí a gente vai vendo Gente Olha o trabalho Que é Mas não é trabalho ruim Não Ela é oportunidade Eu fico só pensando nisso Quando surgem Essas oportunidades Que a gente fica aí Tem gente que fala assim Não sei como é que vai dar conta E a pessoa dá né Porque estava planejadinho E se não estava Passou a estar Porque você deixou acontecer Então vamos embora E sempre a gente tem o auxílio Isso como ele estava falando aí Do auxílio do amigo dele Amigo espiritual dele Olha que bacana né Ele deixou essa oportunidade Bateu a porta Na realidade bateu na porta do banheiro Nessa segunda vez Foi Foi E ele deixou A porta abrir Não bateu não Apareceu lá dentro Dá um susto Então tá Mas tudo bem Chegou lá Mas ele agarrou a oportunidade Porque se ele tivesse falado assim Não quero saber Ah mas teve uma negociação Não foi fácil assim não Ah entendi Aparece Não sei de onde vem Não sei quem é né Eu falei assim meu amigo Não aí ele me fez uma proposta Ele falou assim Olha Escreve quatro capítulos E envia pra turma Experiente Dar uma olhada E aí foi o que a gente fez Mandei pra mais de dez irmãos De confiança nossa Não vou citar todo mundo Porque eu vou esquecer nome Certinho Tá Mas alguns conhecidos de você Bastante conhecidos de vocês E as pessoas falaram Tiago Totalmente doutrinário O espírito tá trazendo uma mensagem É concreta Sólida Pode dar vazão Deixa acontecer Mas mesmo assim Depois do livro pronto A gente enviou pra esses irmãos Revisarem Pra dar essa tranquilidade Pra gente Porque como eu sou imperfeito Pra um espírito vir me enganar Não é difícil Então é importante Que passe por esse critério De avaliação doutrinária E Kardec sempre avisou Pra gente Que não podia acreditar De primeira É isso aí Que a gente precisa avaliar Precisa analisar Pra poder ver Se aquela mensagem Tem razão Se ela tem um conteúdo Sério Pra que a gente possa apresentar A coisa não pode funcionar De qualquer forma Porque senão o espiritismo também Perde o seu crédito Não reais em qualquer espírito Primeiro saber de onde provém Jesus já dava esse alô Aí pra gente Jesus já falava Kardec também trouxe Essa experiência Então olha Não podemos dizer Que a gente se deixou enganar Foi porque quis Não é? Isso aí E lembrando agora Que no finalzinho Do livro Vigiar Urai Tem uma passagem Que fala No caso Nós podemos Ecoar pela eternidade Né? Mas tudo vai depender Do que a gente faz Então quando a gente Aproveita Essas boas oportunidades Vamos fazer gente Porque Isso aí é o que fica Que fica registrado E é o que a gente leva Não vamos mais nos apegar Ao que não vale a pena Mas sim aquilo Que vale a pena E Agora as despedidas Do nosso querido Tiago Brito Acabou o programa Tava tão gostoso Mas vai lá Tiago Então gente Aproveitando a musiquinha Do Adeus Um beijo pra vocês Vejo vocês lá No Stand Up Comedy No Stand Up Espírita Dia 14 de Março Às 18h30 Vendas somente antecipadas Ok? Vejo vocês lá Um beijão Na agenda E a agenda Ah tá No Flamengo No Teatro da Univeritas Mais informações Me procura no Instagram No Facebook E também no e-mail AgendaTiagoBrito ArrobaGmail.com Lembrando que é A apresentação única Então não podemos Perder a oportunidade É isso? E este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4h da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E também Aos domingos À 23h Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail UmaBandeiraParaOFuturo Arroba RadioRideJaneiro Ponto AM Ponto BR E também Nos acompanhar Pelo site www.radioRideJaneiro.am.br E assim Assistir a todos os programas Da emissora Da fraternidade Acrescenta Emmanuel A caridade fraternal É a chave De todas as portas Para a boa compreensão O discípulo do evangelho É alguém que foi admitido À presença do divino mestre Para servir A recompensa Do semelhante Trabalhador Efetivamente Não pode ser aguardada No imediatismo Da terra Como colocar o fruto Na fronte verde Da plantinha nascente Como arrancar A obra-prima Do mármore Com o primeiro golpe Do cinzel Conclui Emmanuel Não procuremos Orientação Com os outros Para assuntos Claramente solucionáveis Por nosso esforço Sabemos Que não adianta Desesperar Ou Amaldiçoar Cada espírito Possui O roteiro Que lhe é próprio Saibamos Caminhar Portanto Na cinda Que a vida Nos oferece Sob a luz Da caridade Fraternal Hoje E sempre Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Amor 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 Amor